Esse é legal debatar também. Ah, mas acho que a gente vai ter que sair daqui, né? Ah, pode deixar, não vai rolar. Cadê a mesa, hein? Não. Já foi, já. É, o Antônio... O cara já deu prontiza. Antônio, você vai aceitar ou não? Eu tava procurando a mulher, cara. Eu não sabia nem quem tava. Pronto, tô pronto. Pronto! Pronto! Justo, pronto! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! É então, deu uma... Não, mas é... Mas é a... Ah, você achou eu. Bugou tudo esse meu celular. Ai, 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 ai... Vou pegar uma cerveja... Eu vou pegar uma água... Tá merda! Seis cervejas, só. Seis cervejas, só. O André, e o cyberpunk cara? Não comprei ainda. Mas você viu o sobre? Não, também. Tô a fim de comprar? É, vou comprar com vocês de cara. É isso, eu tava pensando em comprar só quando estivesse em promoção, mas eu vi um vídeo hoje e fiquei... Eu acho que não é multiplayer, tá ligado? Eu acho que é single player só, então... Ah, você falou, vamos matar o... O God of War tem multiplayer ou não? Não, só single. Solamente single. Cara, sabe um jogo que eu comprei e achei muito, muito massa? É o Assassin's Creed Origins, que é no Egito. Puta, que jogo bom cara. Fechei o jogo até, tanto que eu gostei. Eu comprei em promoção cara. Ah, esse é uma Ligiana. Eu acho que eu tenho esse aí. Porra cara, o jogo é muito bom cara. Eu comprei em promoção, comprei a versão Deluxe em... Eu nunca tinha jogado em Assassin's Creed, mas foi o primeiro que eu joguei. Aí eu comprei, depois disso eu comprei o próximo hein. Vou pegar uma bosta na queira da Atenas lá. Eu peguei uma vez aquele... Pô, pior que eu peguei esse. Que é bem legal também, que o cara tipo... Porra, se liga André. Caralho. Não, mas tipo assim, onde é que é a história, tipo o modo... Tipo assim, a história é onde? No Egito também. Ah, no Egito? Não, então é esse. Só tem um jogo que é no Egito. Esse é o Origin. Tipo assim, tem um Screed que é na França renascentista, sei lá. Tem um que é no Egito, tem outro que é na Grécia, tem outro que é... Então, esse é da Grécia eu peguei. Então, eu peguei também, mas eu achei ruim, cara. Ah, tá, eu achei meio fraquinho, mas... Você jogou esse do Egito? Não. Eu acho que eu falei, eu falei que eu acabei que tinha do Egito, mas é o da Grécia. Começa com o Leonder, cara. Não tem como essa coisa que eu mostrei. Pois é, mas depois fica chato. É bem chato depois. A parada é que... Não sei, tipo... Tem um quartel general no meio da cidade. Cara, é muito estranho aqui. Será que é a Grécia? O que é o que fazer? É, não sei. Eu não soube me explicar o porquê que eu acho atrás. Pois era um filósofo. Ó, que bonito pra direita. Eu dando um anço. Pô, que você fez um quartel. Dando uma flechada do lado direito. A parada é... A parada é que, tipo... Você se esconde atrás da árvore e ninguém mais te acha. Tá ligado? Não é Stealth. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado em perder um pouco do violão. Tá ligado? Você tá indo enfrentar um outro grupo de bandias de lá, entendeu? Que no trem lá? Ah, depois do trem. Tá... E é tipo uma vilazinha assim, tá ligado? Aí você enfrenta os caras e aí tipo assim, você mata o cara, mata o sol É cara, isso aqui é muito fácil Não tem dificuldade, os caras vão vindo pra cima de você ali, quer dizer Eles ficam atrás da árvore ali, escondido Tem um material aqui, não sei se vocês pegaram Eu achei ruim porque ele tem um esquema de vidro do GTA, tá ligado? Então, eu tenho... Olha, ele tá dormindo, você quer ir fazer alguma coisa? Opa, aqui ó, peraí, acho que eu peraí Peraí, acho que eu tenho uma também A gente vai pra lá então Mega bomba de barril Vá Ué, cheguei Botei uma foto, fazendo belezinha ou não? Vai vai vai, peraí, peraí Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui Calma, deixa eu ir também Olha o André Olha aqui na foto, todo mundo olhando pra grave Ah, fodeu, os muitos vai acordar Ah, pariu CT Ninguém tirou foto, né? Não deu tempo O André... O André viu cagar com tudo, eu tava até fazendo um foda aqui Caralho Caralho Aí chegou Ah, agora você Eu tava rindo, eu não consegui matar ele E eu acho que essa foi eu que matei Não, mas eu mesmo rindo acho que fui eu É A risada do André é fatal É fatales E quem ouve a gargalhada fatal do mal Jamais esquece E quem gravou aqui? Eu vou gravar essa aí Eu vou gravar essa aí Se quiser, tenta pegar essa Fazer essa com o sol vai ficar boa também Ah, caralho Ai cara, que merda essa afta Que bom pra afta cara Cara, eu usava pedra 1 Que que você usava? Pedra 1 Pedra 1 Que isso? Parece zoeira Não, não é, pior que a verdade Meu avô mandava usar Ah tá Então eu usava Bicarbonato Só que... Mano, a galera usa esse negócio pra tudo né Até pra lavar roupa Cara, pra mim... Pra mim deu certo Tira gordura de não sei o que Parece que tem que ser qualquer coisa que arda Tomar álcool Sálpia Eu já tô fazendo isso né André Não, não, não Tá dando muito certo Ah tá Med sal É a verdade É a mais desgraçada do mundo O bom do álcool é que você acaba bebendo Ele dá aquela Entorpe... Então a gente passava... Um negócio chamado Gigilone 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 É Ah porra É um negócio que é uma delícia É É É Gigilone Não Mande gravar uma hora Eu mando gravar uma hora Obrigado.